Olha a costa velha, é da boa fã Estrela brilhante, é na São Germão Ilumina a estrela, sofrida sem pau Malmão Pagueira, ilumina a cor de real Malmão Pagueira, ilumina a cor de real O que nós estamos vendo aqui, esse sistema agroflorestal, é um exemplo Isso aqui é um sistema agroflorestal simples, duas espécies, o café e a glicídia A glicídia é uma leguminosa, uma planta fantástica, originária da América Central Ela não é nativa daqui, ela é da América Central Esse nome glicídia, em grego, quer dizer mata ratos A semente dela tem uma toxina que combate os ratos Um hectare de glicídia tem capacidade de fixar 700 kg de nitrogênio por hectare ano Então essa planta é uma verdadeira usina de nitrogênio E ela associada ao café, ela é podada, pode-se perceber aqui os galhos jovens, os galhos novos Esses galhos são podados e esse material é incorporado aqui no meio da alheia Evitando a presença de plantas indesejáveis e fornecendo esse nitrogênio para o café Percebe-se a qualidade do café, percebe-se como o café está carregado Vai ter uma boa produção de café e sem doenças Estamos passando por um dos verões mais secos dos últimos anos Praticamente não choveu aqui no mês de janeiro Estamos agora já na metade de fevereiro sem chuva Então mostrando a beleza desse cafezal, o robusto cafezal Não mostrando nenhum sintoma de falta d'água Esse livro aqui é um livro da década de 40, daqui da Universidade Federal de Viçosa E ele falava da técnica que era utilizada até mais ou menos essa época Isso aí é pré-Revolução Verde, mais ou menos 1944, 1945 E a agricultura praticada aqui na zona da Mata Atlântica Porque nós estamos na Mata Atlântica, que tem uma influência do mar E que com o desmatamento essas chuvas vêm diminuindo Mas havia aqui uma técnica utilizada pelos agricultores Que era o chamado café sombreado O café era plantado sempre acompanhado de árvores E esse livro aqui relata diversas espécies como o ingá Como a eritrina, também leguminosas, que se utilizava para sombrear o café Outra vantagem dessa planta é que ela também é forrageira A folha dela, os animais podem se alimentar E além disso, ela é melífera É a mesma coisa que acontece com a leucena Melífera e forrageira Mas esse livro aqui fala dessas espécies nativas Então nós podemos duplicar ou triplicar esse trabalho Incorporando aqui também espécies nativas O ingazeiro, a eritrina E também frutíferas Por exemplo, a banana Por exemplo, o mamão Podem ser incorporados num sistema como esse Gerando também uma renda extra para o agricultor O abacateiro, por exemplo Tem trabalhos lá em Viçosa Que mostra que os agricultores estão tirando Uma renda com o abacateiro Que às vezes é até superior à renda que ele tira com o milho Então numa crise do café Quando o preço do café baixa O abacateiro, o mamoeiro e a bananeira Complementam a renda do agricultor O café BC ele agrega um valor enorme Para o pequeno produtor Como você falou, segurando ele no campo Deixando a família aí para a cidade Com seus problemas sociais Que acarregam essa saída do campo para a cidade Elas fazem a festa, olha aqui As aranhas aqui Para o agricultor é agradável Ele não pega tanto sol Não se sacrifica E você vê para o ecossistema Porque num cafezal Que é pulverizado com os agrotóxicos Você não encontra aranhas Vivendo assim Nessa tranquilidade Há uma convergência internacional Para a necessidade de você aumentar o número de árvores E você aumentar a produtividade por área No mundo inteiro Seja para acabar com a fome Para acabar com alguns problemas sociais De desigualdades Seja para você poder restaurar ambientes Restaurar as funções ecológicas dos ambientes Então você está utilizando sistemas agroflorestais hoje Para recuperação de áreas que já foram abandonadas Você tem hoje novas leis Você tem programas nacionais Que promovem o uso de sistemas agroflorestais Em propriedades familiares, pequenas Quais sejam para subsistência Mas você tem também programas de governo Que já conciliam Já aliam A prática da pecuária Com o acréscimo de espécies arbóreas Dentro das propriedades também Os agricultores familiares Ou pequenos agricultores Já tem essa prática como cotidiano Então os quintais deles São extremamente diversificados Do conceito mínimo que você tem Que é a dependência de uma espécie vegetal Ela precisa de espaço, luz e nutrientes Então lidar com o espaço, luz e nutrientes De várias espécies É olhar para cada uma individualmente E falar que tem que ser um espaço Para você crescer A luz que tem aqui Ela é suficiente para você E os nutrientes que eu vou lançar aqui Também vão ser para você Então os agricultores fazem isso Com uma maestria muito grande De uma forma extremamente elaborada Portanto muito bem pensada Enquanto que na academia A gente vai pensar isso Buscando na teoria Os agricultores dormem Eles vão sonhar com as coisas Eles vão dizer que precisa modificar Vão olhar para uma determinada planta Que não se desenvolveu bem E vai pensar Pô, talvez a luz não está chegando bem Para essa planta É melhor eu chegar com ela depois Então o grau de elaboração deles Se faz no cotidiano Se faz na observação Talvez houve um exagero Em criar novas tecnologias De produção agrícola Essas novas tecnologias De produção agrícola Elas romperam com uma série De conhecimento que a gente tem Então o que falta É a gente resgatar Reconhecer que As práticas De conservação Elas são Já são adotadas Desde o descobrimento do Brasil Tudo aquilo que veio depois Veio para deteriorar Para degradar Então agora há essa evolução E o que está faltando agora Vai ser um pouco de tempo Falta formar talvez mais estudantes Que venham a fazer isso Com uma prática Com um gosto Falta a gente ir lá Visitar propriedades de agricultores E aprender com eles Não levar o conhecimento para o agricultor Mas trazer o conhecimento Que é da roça Essa área é dividida Em três blocos mais ou menos De 20 por 10 cada um Em cada um deles A gente procura uma metodologia Hoje tem mais de 50 espécies Nesse sistema Com certeza Variando entre medicinais Alimentícias Arbóreas Ornamentais E aí a gente vai introduzindo as espécies De acordo com o extrato E com o tempo que ela vai permanecer no sistema Em termos químicos Nutricionais Esse solo é bom Ele foi deixado um tempo de pousar Agora a estrutura dele Física É muito ruim É bem compactada Então a gente sempre tem que fazer Um trabalho de descompactação Antes de ampliar uma área nova Cada berço de banana Tem uma jussara Esses três primeiros berços A gente colocou mudas Porque quando a gente chegou As bananas já existiam Então já existia um microclima Para a jussara Agora os outros berços de banana São de semente Então quando a banana já estiver maior A jussara vai estar mudinha ainda Que a gente faz os berços de acumulação Então tem a banana no centro E a jussara E em volta a gente colocou espécies Para criar um microclima E espécies de adubação Então tem a mamona Tem o feijão Tem as espontâneas Que a gente conserva E no centro a banana com a jussara Aí esse círculo aqui É feijão, crotalária Com a mamona E a banana no centro Então a gente procurou Mudas diferentes de banana A ideia é que a gente tem As pioneiras, as secundárias E as climáticas Então mais ou menos De três em três metros De cinco em cinco metros Tem uma arbórea Aqui a gente tem uma paineira Tem o manjericão Aqui o guandu Que é uma adubação E aqui a bromélia Que é uma ornamental Que ela tem essa função de veteada Antes de plantar A gente faz um croquis Definindo onde cada espécie vai ficar E aí a gente escolhe as espécies De acordo com a época Que vai ser introduzida De acordo com o objetivo Que a gente tem Para essa área no futuro E com o clima E as condições aqui De Rio Poma principalmente E aí outra coisa Que é importante É que normalmente Nessa época do ano A gente teria feito Uma intervenção De poda drástica Aproveitando a época do ano Que é uma época de chuvas Aqui na região Só que está rolando um veranico E essa chuva não está acontecendo Então a gente está deixando O sistema bem adensado Para poder amenizar a temperatura E conservar mais a umidade No sistema E é uma metodologia Um pouco diferente Então ele é o círculo de bananeira E aqui estão os canteiros Que a gente divide Entre canteiro de luxo E canteiro de adubação Então nos canteiros de luxo A gente coloca as espécies Mais anuais Intercaladas com as perenes E nas bordas Além das espécies Que também servem De proteção De adubação A gente tem as arbóreas Aqui por exemplo A gente tem o anjico Que é uma árvore nativa Tem um ano no máximo O café Essas aqui São as de luxo Aí hoje tem abacaxi Café Almeirão branco Mandioca Tem citros Puncho Que é uma erva medicinal A gente trabalha sempre Com a cobertura E sempre muito dinâmico Assim E bastante espontânea Semente a lanço Aí as saleiras São as canas E as bordas adensadas Com esse propósito De criação de microclima Então aí as espécies Vão variando Tem acerola Pitanga Limão Banana Jussara Tem aqui também Leucena Alfavaca Terra micina Capim limão Citronela Angico Carambola O peixinho Lambari de jardim Come frita Com limão E cachaça Não Cachaça É opcional Hoje essa área Está relacionada A um projeto de extensão Com uma comunidade Rural aqui próxima Que é a comunidade Do Bom Jardim E a ideia é essa Assim A gente poder Observar as transformações Ambientais Conseguir entender O comportamento Dessas espécies Do solo Da fauna E depois compartilhar Com os produtores E discutir A gente poder Entrar no consenso Das melhores adaptações Desse sistema Para a realidade local A ideia surgiu de tipo Eu já tinha ouvido falar De projetos de resgate De hortaliças não convencionais Aí começou em 2012 Foi a primeira etapa Assim Foi coletar dados Aqui da região Assim Porque era uma ideia Tipo De isso retornar A ideia É isso retornar Para o campo Para a gente poder Fazer com que As pessoas daqui Voltem a se alimentar Dessas plantas Que estão sumindo Do nosso cardápio No começo A gente fez um questionário E foi aplicando Pela zona rural Em algumas zonas rurais Aqui da volta De Rio Pombo E nessas visitas A gente aproveitava Para pegar Algum material também Uma serralha Que um tinha Umas mudas de orapronópolis Que outros tinham Aqui na horta A gente já teve Mais de 40 espécies De plantas alimentícias Não convencionais E a gente procura Fazer uns consórcios E como experiências Também A gente não tem Muito registro De espécies Não convencionais Em consórcios Então é um estudo Que a gente também Está fazendo Por observação Aí aqui por exemplo A gente plantou Araruta Com batata doce Tem orapronobis Ali Plantando algumas espécies Arbóreas Também E arbustivas também Tem feijão guandu Tem crotalária Tem glicídia Vindo Todas essas São leguminosas Estamos começando A plantar banana Também E aí no pé da banana Já vai uma jussara E aí aos pouquinhos Vai virando Um sistema De horta Com agrofloresta Aqui tem uma estaca De glicídia Começando a vir Aqui já tem Mandioca Milho Aqui no meio Tem uma banana A jussarinha Está vindo aqui Embaixo da banana Que ela fica protegida Na sombra Nos primeiros anos É essencial para ela Isso Que além de reter água Para evitar erosão Também favorece a bananeira E favorece as outras plantas Que a gente semeia Na mesma cova Então a gente aproveita O espaço E já faz uma prática Conservacionista Aí a gente planta Algumas ervas também Capim-limão Que dá para fazer Várias receitas alimentícias Mas dá para fazer chá também Tem um consórcio Massa aqui também Da saiova Com Com peixinho Com peixinho Aqui do lado Já tem um almeirão Já tem uma salsinha Dando semente Tem um pé de assa peixe Grande Um assa peixe pequenininho Aqui já veio Uma muda de algodão Olha Eu plantei de semente Cara Eu joguei a lança Agora que eu vi Está desse tamanho Então Aqui como é um morro Assim Um relevo A gente pensou Pelo menos Nas práticas Que iam conservar mais a área Para não causar erosão Não fazer vossorocas Aqui Então Aqui já tem umas curvas de nível E a gente tenta Fazer As leiras sempre Perpendicular ao declive Assim É Não tem nenhum planejamento Assim A gente não conseguiu Nenhum planejamento Estamos fazendo as coisas À medida que a gente Foi percebendo também Aprendendo Vendo que a gente Precisava modificar o sistema Para poder Conseguir trabalhar melhor Assim A gente tem problemas aqui Assim como a gente Teve que cercar Porque a gente tinha Problema com o animal O bicho entrando Desfazendo o trabalho Que a gente tinha feito A gente também tem Muito problema com formiga A gente tem problema De solo Que o solo Não é fisicamente Químico Eu não posso falar Porque a gente Nunca fez uma análise A gente ainda não fez nada De solo Então é uma coisa Que a gente está planejando Fazer também Até para saber melhor Como lidar com esse manejo Mas Na intuição E também nos Conhecimentos Que a gente tem Que é importante De qualquer forma Que o solo esteja Incorporar a matéria orgânica Incorporar o capim Cobrir o solo Essencial Isso é uma coisa Que a gente vem fazendo Muito Pegando o material de poda Do campo de futebol Por exemplo Que é uma grama Bem boa De cobrir o solo Mas que aos poucos Também a gente visa Conseguir essa independência Assim da gente Com as plantas daqui Mesmo da horta A gente conseguir cobrir Nossos canteiros E daí fazer as podas Necessárias Nas árvores E nas leguminosas Que a gente vem plantando Quando eu cheguei aqui O que que eu fiz Me instalei aqui Em cima dessa fundação Até sem casa nenhuma A gente fez umas cabanas Aqui Voltou por chamas longas Isso em quanto tempo tem? Isso foi em 2009 2008, 2009 Daí o que que a gente Começou a fazer Começamos a povoar Aqui em volta Plantamos tomate Milho Feijão Já começamos a plantar muda Já tem graviola Começando a produzir Daqui a pouco Já tem acerola Tem jussara Aqui tem abacate Em banana A gente observa Que como a jussara Ela precisa Até o terceiro ano De muita umidade E sombra A banana é companheiríssima Na terra e no alimento Eu gosto de brincar Na real Aqui está precisando Do manejo Porque aqui As coramadas Essas árvores aqui Tanto essa aqui Tem muito aqui Ela aqui já está Sombreando muito E já está no momento Dessa jussara receber Essa jussara já tem Quase quatro anos Então já está no momento De ela receber o sol Do terceiro ano A banana tem essa coisa Ela traz o alimento E ela cria o ambiente dela Então para o sistema Agroflorestal A banana é muito melhor Cria o microclima É a cura madre É uma árvore que é isso Tem muito aqui Não sei se o pessoal Tem muito na cerca Acho que os antigos Já usavam ela Para fazer cerca E a gente pesquisou Um pouco dela A madeira dela Tem densidade melhor Que a do eucalipto Ao invés de chegar A abrir grandes extensões Eu prefiro Algumas vezes Abrir um berço Tipo uma ilha E intensificar Aquele lugar Tipo um sistema Sucessional Entendeu Tem limão aqui Tem amora Aqui eu botei Um pau-viola Eu ganhei mil mudas Do IES Engar Pau-viola Acerola Então eu plantei Bastante por aí Entendeu Tem gliricida Aqui Aqui no caso Quando eu plantei Esse plantio aqui Eu não coloquei milho Por exemplo Aqui já está bem sombreado Mas eu costumo Se estiver mais sombreado Também Eu coro com milho Feijão A gente estava usando Muito amarantos Agora a gente ficou Sem semente Mas o amarantos É uma espécie muito boa Que ajuda a cobrir o solo Entendeu Aqui tem abacaxi Tá vendo Abacaxi no pé Ali tem também Aqui amora Essa amora é mais antiga Daqui Que eu plantei também Isso Aqui está mais bonita Pra cá já é a cachoeira Então é o lugar Que a gente mexe menos Se vocês quiserem Também dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha Olha lá O cacho de gestora Como está vindo Essa é a cura madre Sim Entendeu Ela tem muito aqui E ela dá uma vegetação Muito boa Tipo uma matéria Uma matéria orgânica Muito boa Pra incorporar no solo Entendeu Cobre bem o solo E a gente já precisa Podar ela por quê? Porque já está precisando Já já o sol Aqui nessa aqui Ela precisa deixar As outras árvores Substituírem elas Sim Entendeu Eu comecei a fazer o curso de técnico na agricologia E comecei a trazer material E mostrar para o Mauro E uns vídeos Aí quando eu mostrei para ele o vídeo do Ernst Da Agrofloresta O Mauro Opa Isso aí Gostei Isso aqui está bom para nós aqui Aí que a gente começou a pensar Fazer umas mudas Vamos fechar uma área E vamos experimentar Fazer uma experiência Tem um ano e pouco Né Mauro? Que nem Janeiro do ano passado Que a gente começou a plantar Isso aqui Ele é mais ou menos em nível Por exemplo Tem uma estradinha Aí a gente vai seguindo A gente não planta nunca assim Nesse sentido E sempre quando o Mauro limpa Aquele capim Ou aquele roça Ele procura espalhar O que ele roçou E cortou No sentido horizontal Para segurar depois Uma água de enxurrada Água da chuva Para não fazer erosão E como vocês decidem Eu vou plantar isso Eu vou plantar isso Ah A gente vai conversando E vai vendo Aos poucos Aos poucos Por exemplo Caju Igual ele planta uns pés de caju Lá na frente Gosta de terra mais seca Planta lá do Nordeste Acostumada com o clima mais seco Então a gente pode plantar mais para cima Né E aquilo que já gosta De lugar mais fresquinho A gente já planta mais por baixo Mais sombreado E agora Essa época Agora que vai começar a dar seca A gente vai plantar mais Verduras Legumes No meio É no meio Porque a gente vai aguar As verduras e os legumes Aproveita E aquelas mudas de árvore De café que está mais seca A gente aproveita E a água também Não está muito diferente Aqui é uma muda de Cedrinho Cedrinho Ah esse pé de anji Que o Mauro que fez muda A gente plantou aí Aqui o Mauro foi plantando também Araruta Aqui é araruta De fazer polvilho Aqui é pincidreira De fazer chá E a gente está deixando Para depois a gente fazer o manejo Se começa a abafar muito café A gente dá uma podada nos galhos A ideia é essa E isso aqui veio naturalmente Só de fechar Muita coisa apareceu E algumas mudinhas que estavam pequenas A gente fechar e dar uma cuidado E desenvolveram-se muito rápido Esse aqui é bom Porque ele cresce para cima Ele é assim comprido Então ele não dá copa Muito densa Então ele não sombreia muito É o que? IP tabaco IP tabaco Nós chamamos de IP abóbora É Mas o nome oficial é IP tabaco Uma miga de porca Uma miga de cadela Cheio de finho É nativo, né? Daqui da mata atlântica Dessa região Olha o abacaxi Que a gente plantou ano passado Olha como ele já está grandinho Tem uns maiores ainda Esse aqui é chuchu branco Esse que é o branco? Branco, branco mesmo O meu pau-brasil Cuidado, gente Brasil mesmo É marilim Pau-brasil, marilim É O que chama só brasil Pimenta rosa Espera aí um pouquinho A arueira Dá uma florzinha Ela dá aquela pimentinha rosa Lá na Europa Os franceses Acho que apreciam muito Pimenta de macaco É uma pimenteira O sabor é parecido Com a pimenta do reino Para temperar carnes Colocar em ensopado Só que não faz mal Para o estômago Como a pimenta do reino É Ela é mais saudável Com essa árvore Como ela virou Um puleiro de passarinhos Aí veio várias outras Espontaneamente Tem a Essa aqui é a pindaíba Que é uma espécie Pimenteira também A pimenteira Ali tem um pé de cana fissa Já bem grande Também O caju Laranja Ameixa A mexerica Sem semente Onde você está? Aqui A piscileta Essa veio lá do Espírito Santo É Olha lá o araçala Ali é a glicídia É Ali é a glicídia É na Goa Fã Estrela brilhante É na São Germã Eta Chelle Onde é en ela Lles Íed Águ shower Águém Águém É